A gente, gente, vamos lá de África! Verdadeiros adoradores que adoram o toque aí, em espírito e na verdade. No segredo eu estou Ansiando te encontrar Eu me rendo aos teus pés Para ouvir o teu falar Se eu buscar te encontrarei E se eu pedir, receberei E se eu clamar, tu ouvirás E maravilhas tu farás Eu quero te conhecer Quero por ti viver Quero ouvir o teu falar E quando eu te conheço Por ti vou viver E ouvirei o teu falar O amor não se contra Se merece O amor se ganha De graça o recebe O amor não se contra E nem se merece O amor não se contra O amor não se contra Se merece O amor não se contra O amor não se contra Eu quero conhecer Jesus Se você anseia, diga Eu quero conhecer Jesus Eu preciso Deus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Levante a tua mão comigo E ser achado nele Eu quero ser achado nele E ser achado nele O meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares O meu amado é o mais belo Milhares e milhares E é sua Pega as tuas mãos e você pode diga o nome dele E é sua E Deus Tu és o nome mais lindo Tu és o nome mais tonelado E é sua E é sua E é sua Sua Aplode ao Senhor! É sua Aplode ao Senhor! Tchau.